Preparação para o G20, cúpula social da voz e espaço a pessoas excluídas. Representantes da sociedade civil apresentaram ao presidente Lula demandas que serão compartilhadas com os demais chefes de Estado. Novo sistema de envio de alertas de desastres vai chegar às regiões sul e sudeste. E veja também, Brasil recebe certificado de país livre da elefantíase. De olho no verão, governo federal e companhias aéreas anunciam 184 mil voos para a temporada. E no quadro Brasil no Rumo Certo, vamos mostrar como a retomada do turismo incentiva a produção cultural e artística. Hoje é terça-feira, 12 de novembro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. O Brasil se prepara para receber a cúpula de líderes do G20. O encontro será no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 19 de novembro. Mas antes da reunião, será realizado o G20 Social, que começa nesta quinta-feira e vai trazer a visão e a participação da sociedade civil organizada. Representantes de favelas e periferias entregaram o documento preliminar, que levará comunidades, muitas vezes sem visibilidade, para o centro das discussões mundiais. O documento, criado por representantes da sociedade civil, aponta os desafios sociais globais como desigualdade, pobreza, educação, saúde e direitos humanos. Temas que foram construídos com a participação de mais de 300 lideranças comunitárias e que serão apresentados durante a cúpula do G20 Social no Rio de Janeiro. Todos esses grupos trabalharam o ano inteiro e produziram documentos sobre os temas que eles se debruçaram, que vão compor um caderno de anexo, onde vai acompanhar um documento síntese, que será aprovado no último dia do G20 Social, na plenária de 16. O documento está sendo construído, vai ser aprovado por consenso. Mas o trabalho que todos esses grupos fizeram, que são trabalhos extraordinários, foram discussões ao longo desse ano inteiro, e que vai compor esse caderno de anexo, acompanhando o documento síntese, que será enviado para todos os chefes de Estado. Pela primeira vez na história do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, haverá uma cúpula social. A ideia foi apresentada pelo presidente Lula e criada durante a presidência temporária do Brasil. Uma oportunidade para dar voz a milhares de pessoas excluídas. Esse documento que foi construído por mais de 300 lideranças do Brasil e de vários outros países também que cooperaram com a gente, são lideranças que participaram do grupo de trabalho durante longos meses, durante esse ano, para que hoje a gente pudesse trazer as nossas recomendações e que as nossas vozes das favelas possam ser ouvidas. Pelas redes sociais, o presidente falou sobre a reunião com representantes sociais. disse que recebeu as contribuições dos grupos de engajamento do G20 e citou os grupos como o da juventude, mulheres, trabalho, ciências, startups, oceanos, business, parlamentos, tribunais de contas, cortes supremas, cidades e favelas. Segundo o presidente, todos estão focados em trazer soluções para problemas do cotidiano das pessoas e do planeta, com o olhar de especialistas e da população. E finalizou, é dialogando que vamos construir melhorias concretas para o futuro. E por falar em G20, o Instituto Pacto contra a Fome anunciou a adesão à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa internacional formada por governos, instituições e organizações comprometidas com a erradicação da fome e da pobreza no mundo. A Aliança Global, uma das prioridades da presidência brasileira no G20, promove a expansão de políticas públicas e a disseminação de práticas bem-sucedidas. O objetivo é apoiar os países na criação de programas que possam ser readaptados globalmente e beneficiar as populações mais vulneráveis. O vice-presidente Geraldo Alckmin está em Baku, no Azerbaijão, onde participa da Conferência do Clima da ONU, a COP29. A Alckmin entregou a nova meta climática do Brasil, que estabelece o compromisso em reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Daqui a pouco, ele vai discursar aí na sessão de abertura. A COP29, realizada no Azerbaijão, vai até o dia 22 de novembro. No ano que vem, o Brasil vai sediar aqui, em Belém do Pará, no coração da Amazônia, a COP30. E aqui no Brasil, o presidente Lula tem compromissos no Palácio do Planalto. Então, vamos para lá com a repórter Jéssica Gonçalves, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Vanessa. Bom dia para você que nos acompanha. O presidente Lula volta a se reunir hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para definir os últimos detalhes do pacote de corte de gastos que será anunciado pelo governo. Segundo Haddad, na reunião desta terça-feira, eles vão discutir de que forma essas medidas serão encaminhadas ao Congresso e também como vão explicar o plano aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ontem, o ministro da Fazenda disse a jornalistas que Lula pediu a inclusão de mais um ministério, o que deve ser decidido até esta quarta-feira. O ministro já adiantou que o pacote será composto por uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, e um projeto de lei complementar, mas afirmou que caberá ao presidente Lula decidir o calendário das medidas. Além desse encontro com Haddad, Lula terá reuniões com outros ministros, como o da Previdência Social, Carlos Lupe, do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele também vai receber o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa, acompanhado aí da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e participará da sanção do projeto de lei que institui o Dia Nacional do Maracatu. Vanessa, eu volto com você no estúdio. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E por falar em economia, o BNDES aprovou nos primeiros nove meses deste ano, para micro, pequenas e médias empresas do país, um crédito de R$ 65 bilhões, um aumento de 45% na comparação com o mesmo período do ano passado. O BNDES também tem investido nos setores do agro, indústria e infraestrutura. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, falou sobre os resultados do banco e lembrou que a economia continua mostrando resultados acima das previsões de mercado. Ele destacou a importância da continuidade dos investimentos públicos para o crescimento do país. Um país que melhorou 30 posições na indústria, 30 posições no ranking da indústria, em um ano. Nós somos o país que o FMI fez a maior revisão de crescimento entre todas as nações, o país que mais surpreendeu do ponto de vista do crescimento, que é pelo segundo ano, é a quarta revisão que os pessimistas são obrigados a reanalisar e reconhecer o crescimento pelos indicadores. Nós estamos com a segunda menor taxa de desemprego da história do índice, com a massa salarial crescendo de forma inédita e, por isso, criando um mercado de consumo de massas, que é o primeiro movimento para gerar capacidade, ocupar capacidade do CIOs e alavancar o investimento. Agora, nós precisamos ter uma trajetória de crescimento das despesas obrigatórias, de crescimento, que seja sustentável e que não anule o investimento, porque é isso que vai acontecer. Você precisa preservar o investimento, porque é um investimento que garante o crescimento futuro. VEGUI, Brasil recebe certificado de país livre da elefantíase. E um novo sistema de envio de alertas de desastres vai chegar às regiões sul e sudeste. A gente mostra os detalhes já, já. Estamos de volta. E olha, uma nova ferramenta no site do meu INSS permite ao usuário ter acesso ao laudo de avaliação social com maior rapidez. Vamos saber os detalhes desse serviço com o repórter Tiago Pimenta, que fala ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, Vanessa, esse serviço é para pessoa com deficiência, que deu entrada no requerimento para receber o benefício de prestação continuada, o BPC, e que já passou pelas avaliações social e médica. O resultado aparece ao clicar num botão no aplicativo meu INSS, ou então no site da instituição. O BPC para pessoa com deficiência é o auxílio de um salário mínimo mensal para pessoa com deficiência e também é para idosos que têm dificuldade em se manter, mesmo com a ajuda da família. A avaliação social verifica as condições socioeconômicas informadas pelo requerente e a avaliação médica vai analisar aí a deficiência da pessoa. O INSS também pode reaproveitar avaliações feitas anteriormente, em pedidos anteriores. É importante dizer que o BPC não é aposentadoria, por isso não é um requisito que o requerente tenha contribuído com a Previdência. Também não paga 13º salário e não deixa pensão por morte. O requerimento do auxílio pode ser feito pelo telefone, discando pelo número 135, pode ser feito pelo aplicativo meu INSS, ou no site da instituição, ainda presencialmente nas agências da Previdência Social. Vanessa, é com você. Ok, Tiago, obrigada pelas informações. Bom trabalho no Rio de Janeiro. E vamos falar também de outro sistema, o novo sistema de envio de alertas de desastres, o Defesa Civil Alerta. Ele será expandido para os estados do Sul e do Sudeste. A previsão é que o sistema esteja operacional ainda neste mês de novembro. Já nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o sistema de alertas deve chegar em 2025. A gente vai começar pelo Sul e Sudeste, como já disse, depois vamos a Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E mesmo no Sul e Sudeste, nós iremos passar para eles uma relação de municípios que na visão da Defesa Civil Nacional deve-se iniciar o processo, porque é onde é mais recorrente por décadas os problemas de eventos, vidas sendo ceifadas, desafios sendo impostos à população. Sistema importante, nós vamos falar um pouco mais sobre ele. o Defesa Civil Alerta. Quem vai nos dar os detalhes desse sistema é o coordenador geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Tiago Molina. Bom dia, Tiago. Muito obrigada por participar aqui do Brasil em Dia. Bom dia. É sempre um prazer a gente poder contar um pouquinho desse importante projeto. Pois é, vamos começar falando aí, explicando o que é o Defesa Civil Alerta, como que ele vai funcionar. Conta pra gente. O Defesa Civil Alerta é uma nova tecnologia que prevê o envio de alertas, de notificações de uma maneira prévia a desastres a toda uma população que estiver em uma área de risco e estiver sob cobertura do sinal de telefonia móvel. A gente já trabalha com outros mecanismos de alerta, como os SMS, como a TV por assinatura, mas todos esses dependiam de um cadastro prévio das pessoas. Nessa nova tecnologia, esse alerta passa a atingir um número muito grande de pessoas. Então, basicamente, sempre que tiver uma previsão de risco em uma determinada localidade, os celulares das pessoas enviarão, receberão um alerta, uma notificação, e terão informações sobre aquela situação de risco e o principal, dicas de autoproteção do que fazer naquele momento para proteger a sua vida e a vida de seus familiares. Então, você não precisa fazer nenhum cadastro, é isso? É, não precisa fazer nenhum cadastro. A nossa única questão é que o celular precisa estar numa área de cobertura, numa antena, de 4 ou 5G. Então, essa é a única condicionante. Então, a maior parte dos municípios hoje do Brasil já tem cobertura 4 e 5G. Então, vai atingir um número muito grande de pessoas, independente de um cadastro, independente de qualquer ação anterior daqueles usuários. Entendi. Agora, se existe em outros países, vocês já conferiram aí a eficácia dele em outras situações? Sim, ele existe em alguns países, geralmente países que sofrem muito com desastre e que precisam ter mecanismos de monitoramento e alerta que sejam eficientes. Alguns exemplos são Japão, Estados Unidos, alguns países da Europa. Aqui na América do Sul, o Chile também possui essa tecnologia para desastres sismológicos, para desastres de tsunami. E todo esse projeto que agora a gente está nessa reta final de lançamento, ele foi precedido de uma grande etapa de estudo, de conversar com esses países para entender os potenciais, entender as limitações da tecnologia, entender como que essa nova tecnologia, esse novo projeto pode salvar cada vez mais vidas no nosso país. Agora, Tiago, essa seleção, vocês começaram aí pelo Sudeste e pelo Sul, provavelmente porque é uma região que enfrenta mais desastres. E como que vai ser feita a seleção dessas cidades? Vocês vão contemplar todas as cidades ou não? Apenas algumas no início? Isso ainda este ano? Sim. A gente lembra que o projeto piloto começou lá no dia 10 de agosto em 11 municípios das regiões Sul-Sudeste. Durante esse tempo, até hoje, então a gente pôde testar as tecnologias, a gente pôde treinar as defesas civis de estados e de municípios que vão operar essa nova ferramenta. Agora, a partir de ontem, com essa nova fase de expansão, a gente passa a ter uma corrida contra o tempo para até o final do ano a tecnologia estar expandida, nacionalizada para toda a região Sul e Sudeste do país. Então, isso envolve um grande trabalho de comunicação, envolve um trabalho de treinamento das defesas civis dos estados e também dos municípios. É por meio dessas estruturas mais locais que são gerados os alertas por dentro da plataforma IDAP e a partir, então, dessa geração desse alerta, esses alertas podem chegar nos telefones das pessoas. Maravilha! Tiago, para terminar, tem algum site, algum portal que alguém que esteja interessado em saber um pouco mais sobre esse sistema pode acessar e conferir essas informações? Ótimo! A gente tem, sim, o portal gov.br barra defesa civil alerta. Ou pesquisar também nos sites de busca defesa civil alerta, a gente já tem o portal do projeto. E lá tem todas as informações, dicas, vídeos de como o sistema vai funcionar, datas também de expansão que a gente tem trabalhando. Então, esse portal está bem completo e pode ser mais um canal de orientação das pessoas sobre esse novo e importante projeto. Maravilha! Então, eu vou repetir aqui o portal para alguém que esteja interessado, gov.br barra defesa civil alerta. Muito obrigada! Eu entrevistei Tiago Molina, ele que é coordenador geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Será sempre um prazer. É isso, bom dia! Vamos seguir com o Telejornal, o Programa Nacional de Bolsas para Residências em Área Profissional da Saúde, que incentiva a formação de especialistas, começou há 15 anos e, neste período, já concedeu mais de 3 mil bolsas. Vamos conferir. O Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde foi lançado em 2009. Por meio dele, o Ministério da Saúde financia bolsas de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, que possuem programas de residências credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica ou pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. A concessão de bolsas de residência é realizada por intermédio digitais de seleção com publicação anual e segue critérios prioritários de especialidades ou de áreas de atuação, de concentração ou de regiões prioritárias. O ProResidências tem exercido grande impacto na qualidade de formação de especialistas no Brasil, seja pela ampliação da oferta de vagas, seja pelo financiamento de bolsas de residência em saúde. No ano passado, foram concedidas 3.391 bolsas do ProResidências e também para outros profissionais da saúde. O número representa aumento de 1.130% em comparação com o ano de 2021, que ofertou 300 bolsas. De São Paulo, Adriana Natale. O Brasil recebeu a certificação de país livre da filariose linfática, doença mais conhecida como elefantíase. Essa certificação é uma das metas do programa Brasil Saudável, que prevê eliminar as chamadas doenças determinadas socialmente, que são aquelas que costumam afetar as pessoas que vivem em áreas mais pobres. A certificação entregue pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhece que o Brasil está livre da filariose linfática, doença também chamada de elefantíase. O título atesta que o país não tem mais casos de transmissão da doença. O último registro no Brasil ocorreu em 2017. A doença é causada por um verme e é transmitida pela picada do pernilongo. Entre as manifestações clínicas mais importantes estão edemas ou acúmulo anormal de líquido em determinadas regiões do corpo. Por isso, a doença é considerada incapacitante. Essa certificação é uma das metas do programa Brasil Saudável, que prevê eliminar as doenças determinadas socialmente. Ou seja, aquelas doenças que afetam mais quem vive em áreas mais pobres. E além da área da saúde, esse programa também tem atuação em outras áreas, como saneamento básico e moradia. É uma iniciativa extremamente inovadora do Brasil, de reconhecer nessa determinação social, trazer não apenas o Ministério da Saúde, mas vários outros ministérios para uma ação sobre os chamados determinantes sociais. Como é que a gente vai atuar melhor, se não fazendo essa integração entre várias áreas, vários ministérios, como é o projeto, o objetivo, melhor dizendo, do programa Brasil Saudável. Eu quero reafirmar a importância do trabalho de equipe, reconhecendo um esforço de anos na vigilância em saúde e o esforço de nosso governo para transformar em realidade a eliminação de doenças como expressão das determinações sociais. E hoje o Ministério da Saúde recebe novamente a certificação de país livre do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. O anúncio será feito pelo diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa. Veja a seguir no quadro Brasil no Rumo Certo, vamos mostrar como a retomada do turismo incentiva a produção cultural e artística. A gente volta já já. A gente volta já. O verão está logo ali. Entre 21 de dezembro e 20 de março, grande parte dos brasileiros aproveita a época mais quente do ano, que coincide com as férias escolares para viajar. É também o período em que o Brasil recebe milhares de turistas estrangeiros. Mas nessa época, considerada alta temporada, tudo fica mais caro e concorrido. Eu adoro o calor, né? Então, pra mim, eu amo. Só que tem um outro lado que é muito caro, muita gente. É mais tumultuado. Mas desde que se organize antecipado, né? Eu acho que fica bem tranquilo. Ainda assim, o turismo no Brasil vem batendo recordes, como no ano passado, com 21 milhões e 100 mil viagens, segundo o IBGE. O mercado nacional cresceu 6,6%. E o programa Conheça o Brasil Voando, criado no início deste ano para incentivar as viagens aéreas nacionais, agora traz novas iniciativas focadas no verão, em parceria com as companhias aéreas. Serão mais voos, com mais assentos, destinos e possibilidades para os turistas. As companhias aéreas vão dar visibilidade ao programa, para que mais pessoas o descubram. A nova etapa do Conheça o Brasil Voando vai representar um aumento de 12% no número de voos e alcançar cerca de 30 milhões de assentos. São 184 mil voos programados entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Quanto mais essa malha aérea for intensificada, for fortalecida, vai gerar, Eduardo, emprego e renda não só nas companhias, mas vai gerar emprego e renda em cada destino. O Ministério de Portos e Aeroportos é parceiro do Ministério do Turismo no programa Conheça o Brasil Voando. Desde o ano passado, a pasta vem ampliando os investimentos em infraestrutura no setor aeroportuário. Um recorde de investimentos na infraestrutura aeroportuária do país, tanto no setor público como no setor privado. Nunca no Brasil se investiu tanto na requalificação e na construção de novos aeroportos. Investimentos da ação pública, através de recursos do FENAC, através da Infraero e também investimentos privados através das concessionárias. Um levantamento da ANAC revela que cerca de 90% dos brasileiros compram passagens aéreas por até 500 reais. O Brasil ocupa atualmente o quarto maior mercado de aviação civil do mundo. Para o Ministério do Turismo, esse é um reflexo da situação econômica do país e as perspectivas para o setor são otimistas. Na hora que o brasileiro está fazendo turismo, é porque a economia está respondendo, as coisas estão realmente começando a funcionar. Isso é fruto de um trabalho, não só aqui do Ministério do Turismo. Eu gostaria muito que a gente pudesse escolher todos esses louros, mas nós precisamos ser justos e entregar a César o que é de César. Isso é fruto de um trabalho em conjunto do Ministério da Educação, do Ministério da Segurança Pública, do Ministério da Cidadania, do Ministério de Infraestrutura, do Ministério do Transporte. Isso é fruto do resultado dos programas que estão sendo feitos em distribuição de renda no nosso país. Isso é fruto do Bolsa Família. Isso é fruto do Minha Casa Minha Vida. Porque quando a gente começa a diminuir as distâncias entre as classes sociais, dar oportunidade para as pessoas, e eu costumo dizer, o brasileiro hoje está com mais voos disponíveis, com mais hotéis para se hospedar, com mais dinheiro no bolso. Hoje é dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo, e o assunto é a retomada da cultura. Vamos mostrar como a retomada de políticas de incentivo ao setor e a criação de novos programas incentivam a produção artística e cultural nacional. Criativa, colorida, cheia de temperos e sotaques. A cultura brasileira é marcada pela diversidade, que também é característica do país. Além de encantar e ajudar a construir a identidade nacional, o setor também contribui para a economia, representando mais de 3% do produto interno bruto, ou seja, de toda a riqueza produzida no país, e empregando mais de 7 milhões de pessoas. Desde 2023, com a recriação do Ministério da Cultura, o governo federal tem investido no setor. Para mostrar o quê? Para mostrar que a gente vai tratar a cultura com verdade, com respeito, e que a competência é que ela tem tratada no Brasil, porque um país que não tem cultura, um país que não investe na cultura, na verdade, não se transforma num país. O povo não é povo, é massa de manobra, porque a cultura politiza e refresca a cabeça das pessoas. É por isso que nós acreditamos muito na cultura e investimos na cultura. Não faltará, em algum momento, disposição para que a cultura se transforme numa indústria, não apenas de cultura, mas numa indústria para gerar oportunidade de desenvolvimento para milhões de pessoas que, através da cultura, poderão alcançar aquilo que talvez não alcançasse em outra atividade. A retomada dos investimentos no setor cultural veio acompanhada da reativação de políticas de incentivo já existentes, como a Lei Rouanet. Apenas em 2024, o orçamento destinado aos projetos da Rouanet é de 3 bilhões de reais. Criada há mais de 30 anos, a lei que incentiva a cultura foi responsável por 28 bilhões e meio de reais em investimentos em 75 mil projetos culturais. Por ano, cerca de 4.500 projetos são patrocinados por mais de 15 mil pessoas físicas e empresas que recebem, em contrapartida, incentivo fiscal do governo. Outro investimento significativo é a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que até 2027 repassará 15 bilhões de reais a estados, municípios e ao Distrito Federal. Em 2023, os valores transferidos às unidades da federação somaram quase 3 bilhões de reais. Entre os estados com maior aplicação dos recursos estão Paraíba, Goiás, Acre, Distrito Federal e Tocantins. Já a lei Paulo Gustavo, criada em homenagem ao ator morto em 2021 de Covid-19, visa apoiar o setor cultural brasileiro, que sofreu com a pandemia do coronavírus. A lei destina mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais para ações e projetos culturais. O objetivo é democratizar o acesso à cultura e gerar oportunidades de emprego e renda para artistas, produtores culturais e trabalhadores do setor. E a cultura está no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com a construção de 250 equipamentos culturais, os céus da cultura, no interior e nas capitais, nas comunidades que mais precisam. Porque muitos municípios não têm um equipamento cultural e nós estamos nesse momento atendendo a esse apelo com os céus da cultura, que são projetos participativos de arquitetura modular, que tem como seu objetivo diminuir a desigualdade e o acesso aos serviços. Existe possibilidade de ser uma montagem realizada junto com a comunidade, empregando pessoas da comunidade, de maneira participativa, por meio desses projetos. O PAC-2, essa iniciativa inovadora, nós estamos fazendo equipamentos culturais e políticas de patrimônio que contemplam o Brasil de maneira mais ampla para chegar onde não existem essas possibilidades do equipamento cultural. A cultura popular e tradicional também ganhou mais força a partir da inclusão da categoria na plataforma de cadastro e acompanhamento de projetos financiados pela Lei Rouanet. Também foi definido que todo o edital da Política Nacional de Cultura Viva, lançado por estados e municípios com recursos da Lei Aldir Blanc, deve garantir a seleção de pelo menos 30% de grupos de culturas populares e tradicionais. Outra marca da atual gestão da cultura foi o apoio dado aos gaúchos que sofreram com as enchentes de abril deste ano. Além de investir 60 milhões de reais em iniciativas culturais, o Ministério da Cultura também articulou com as 100 maiores empresas patrocinadoras uma ação emergencial para projetos do Estado até 2025. Nathalie mora em Cachoeira do Sul e viveu de perto os estragos provocados pelas chuvas. Na recuperação do município, ela também presenciou a cultura sendo reconstruída. A gente conseguiu, já a partir do cadastro que foi feito pelos editais da Paula Gustavo e da Aldir Blanc 1, todos esses produtores culturais, esses agentes culturais que apresentaram projetos que foram contemplados ou não, cadastrados no município, automaticamente eles já foram colocados nesse banco de dados do Ministério da Cultura. Então, muitos aqui, por exemplo, conseguiram o auxílio, a bolsa, auxílio, fizeram a formação, receberam as duas parcelas. Esses programas, esses auxílios estão vindo aliados a formações, aliados a capacitação dentro do setor cultural. Então, isso também é um ganho significativo para Cachoeira do Sul poder ter essa qualificação profissional do setor como um todo. É isso, e o Brasil em Dia fica por aqui, mas olha só, você continua ligado aqui no Canal GOV, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin vai falar a qualquer momento direto de Baku, na COP29, no Azerbaijão, e o Canal GOV vai transmitir ao vivo. Então, continue por aí. Uma ótima terça-feira. Tchau! 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 Tchau!